Salve, salve, família Que eu vim aqui só mandar vocês tomarem no cu de vocês Eu prefiro pó de pá Eu prefiro pó de pá Salve, salve, família Gordão do caralho Caralho, nossa, mais um hit pra mim O cara tem um monociclo, como que ele atrasou A mina veio aqui em casa, mas eu vou assistir flow Cala a boca que começou, esse daqui vai estourar Camara que o convidado, não fique no celular Cenário foda pra caralho E 100% original Isso daqui não é pó de pá Cala a boca que começou, esse daqui vai estourar Camara que o monarque não seja mais cancelado Porque ele fica muito triste, ele liga pra uma desgraça Cê sobe em trend no Twitter e ele sobe mais fumaça Queria muito flow com aquele jogador de futebol Mas acho que não vai rolar porque tem treta com vocês Salve, salve, família Sabe, tô falando daquele jogador de futebol Que jogou numa quarentena Que pintava muito cabelo e usou hack no xadrez Cala a boca, já começou, esse daqui vai estourar Cala a boca que o convidado, não fique no celular Cenário foda pra caralho E 100% original Manda isso aqui é o flow podcast Isso daqui não é pó de pá Cala a boca já começou, esse daqui vai estourar Cê sabe que eu não resisto O videozinho do 3K Sem camisa dançando é lindo Caralho Bem-vindos a mais um flow podcast Eu sou o Igor, aqui do meu lado tem o monarcao E aí galera, tudo bom? Hoje vamos conversar com o Diogo Defante e Pedrão Boa noite Do mini podcast, pô Do mini podcast Grande mini podcast, pô Calma aí, é grande ou é mini? É o grande mini podcast É o mini grande podcast Do mini podcast, pô Do mini podcast, pô Grande mini podcast, pô Salve, velho Ligão e Mítico, abraço E olha lá Prefiro vocês mesmo Caralho Caralho Caralho, o pé que é engraçado Que até a mãozinha dele é pequenininha É pequenininha Mas aí o Pedrinho, com todo respeito Fica em pé aí Eu tô em pé, cara Tá, sentado Vai, senta, senta Tô sentado, não, calma Vai, não, não É que eu tenho que fazer movimentação Aqui, tipo A parada é Você tem que fazer toda a movimentação Pra ninguém perceber Mas esse cuzão percebeu, entendeu? Você tem que fazer tipo Mau, tem que sentar Ninguém percebe Ele fica maior Ele fica maior Famoso senta grandão Sai fora Senta grandão Pior que senta grandão Tem uma coletação bad, né? Não, não Sou estranho, né? É, tem o senta grandão Não bad, mas um pouco Homossexual, talvez? Sim, homossexual Mas tranquilo, né? É, tranquilo Ótimo Aí, sabe o que é maneiro mesmo? Aqui, como a gente tá aqui O estúdio não é no primeiro andar O Pedrinho subindo escada É muito maneiro Não, não é maneiro Eu não reparei, moleque É maneiro porque você tá de longe, desgraçado Cada degrau é tipo Parece De arquibancada mesmo, tá ligado? Desse degrauzinho aqui Parece de arquibancada De estádio Qualquer lugar Tu tá assim Tu tá em qualquer lugar, tá ligado? O Pedrinho chega de qualquer lugar Ele foi ao banheiro Ele chega E foi Tá cansado, irmão? Porra, é que eu tenho que dar muitos passos Eu tenho que dar mesmo Tu come o que, Pedrinho? Tu come o que? Pedrão, cara Pedrão, Pedrão Sabe o que? Eu não come coisas diferentes, tá ligado? Tipo, eu tenho uma comida especial Pera, não Pedrão é até mais maneiro pra ele, né? É o que? Ração? É, sabe o que? Ração, caralho Ela não come o que? Ela não come todo, caralho Caralho, que isso Não, mas come Não, mas Tô andado Com esse cara Eu fico já como Você tem que ficar assim com esse cara Ele é esperto, ele Ele vem na parte da humildade Ele olhou no fundo dos meus olhos Eu sou humilde pra caralho, irmão É isso que eu tô falando Você olhou no fundo dos meus olhos É igual Eu olhou no fundo dos meus olhos e falou Você quer ser humilde? Você quer ser um trouxa, tá ligado? Você prefere o copo Ele já entrou na minha mente ali É verdade Então, vou explicar isso Vou explicar o que aconteceu pra galera A gente tava aqui Prestes a começar o papo E tinha esse copo aqui Que ele Eu falei assim Tinha esses dois copos aqui Aí ele falou assim Tu me deu esse Foi isso O fodão O que eu acho fodão Que é o maior Que é o fodão Aí eu virei pra ele e falei assim Esse copo combina mais com você, pô É mais foda Joguei essa Aí o maluco já veio Vasilinando Já cedeu Eu falei, eu fico com o menor Aí ele falou Fica com o menor Falei, não, de forma nenhuma Ele, porra Não, fica com o menor Eu falei, se você me ofereceu O fodão Você é o mute Calma aí, me perdi Eu falei que esse era o fodão E esse era o de otário Foi, o de otário Aí ele me ofereceu o fodão Aí eu falei, não, pô De forma nenhuma O fodão tem que ficar com você Vou ficar com esse aqui Porque você é foda E esse daí é de otário É de otário Só que ele pegou E puxou o de otário E falou, não, eu vou ficar com o otário Eu falei, não, de forma nenhuma, pô Eu vou ficar com o otário Aí em algum momento eu falei assim Mas se você ficar com o de otário Você é o humilde Aí ele falou, fica com o menor Eu falei, não, de forma nenhuma Ele, porra Não, fica com o menor Eu falei, se você me ofereceu o fodão Você é o humilde Também me perdi Aí entra na mente Mexica a cabeça dele Aí entra na mente Ele pegou esse de otário Que humilde é foda Você não ser humilde É, é Tá ligado, é uma coisa que mexe com a cabeça Você fala o quê? Não, que é isso Eu não sou humilde Eu prefiro ser otário Aí ele pegou o de otário Eu peguei o fodão E ainda saí como um cara gente boa, pô É Mas isso aí é muito engraçado Porque tipo, sempre quando o cara fala Ô, que desumildade É porque você não fez o que ele queria que você fizesse Aí você é desumilde Aí você não é humilde Não rola isso? É, exatamente É a expectativa dele, né? É, eu falo, pô, foi o maior desumilde Por quê? Porque você não fez o que ele queria que você fizesse E quem quer ser desumilde? Ninguém Caralho, moleque Ninguém quer ser desumilde Ninguém quer ser rótulo Ainda mais no Brasil, pô Que ter sucesso é sinônimo de ser filha da puta No popular, tá ligado? É Ô, quando o vagabundo peita Tu é o primeiro a sentir o fedor, né? É o primeiro Eu não queria falar isso daí Mas no rolê também Eu não gosto também, não Evito ficar atrás Caralho, o maluco jogou a mão na meia coxa, viado Foi sem querer Que porra é essa, mano? Foi sem querer, mano Tipo, nada contra, tá ligado? Foi sem querer Só uma passadinha, só Então, justamente esse o problema, pô Só pra ver, só cara Caralho, mano Abusivo, hein? Não gostou? Você gostou? Mas fala a verdade que foi Não, fala a verdade, tá uma porra Caralho Caralho Puxa uma letra Puxa uma letra Improvisa Pedro Pedro é foda, ele é Um cara muito leal Ele apresenta um mini podcast Todo dia com vários caras foda Um anão que queria ser homem Um anão que queria ser homem É uma mulher que queria ser homem É uma anão trans Deve rolar, né? A anão trans é a diversidade da diversidade Quer ser homem? Não, é homem em sua essência E se for gordo? Hã? E se for gordo Ah, também, né? Pô, o anão é um Aí é tudo junto O Pedro é um anão transante Pô, tua mulher Tua mulher tem Ela tem Ela é uma pessoa que não é anã, né? E não é grande Não? Não? Quanto médio? E não é anã Sua esposa Ela tem 1,60 Eu acho Que é tipo um metro a mais que tu, né? 1,60 Também tem o maior anão do mundo Que tem 1,70 Também não significa nada Ah, é? Sério? O maior anão do mundo É muito contraditório É, é E tem 1,70 É porque o anão não é só altura É, tem um negócio da proporcionalidade dos membros O menor anão do mundo É o cara mais alto, né? Não, o menor anão do mundo Ele tem 1,70 Não, o menor anão do mundo É um cara alto pra caralho, entendeu? Não consegui Não conseguiu chegar? Ó O menor, vamos lá O maior anão O maior anão do mundo O maior anão do mundo Tem 1,70 O maior anão do mundo Quando você fala maior É no sentido de Quanto Mais baixo Ele é o maior anão É, tipo Mas ele é mais anão Entendi Então se ele é o menor anão do mundo Ele é alto para um caralho É o cara mais alto do mundo Só que a gente pode chamar o cara O mais alto do mundo De menor anão do mundo Ele tá falando que Que o Qualquer pessoa O menor anão do mundo Tu entendeu Tu não é Entendeu, mas foi muito a mais É, não Tipo Lá Não, não Lá Estratosferas, pai Pegou a nave estelar Não, não dá Eu queria pedir pro Chá Te dar uma clipada Numa brigadeira dessa Qual o tamanho do teu pau? É proporcional ao corpo? É, 50% o corpo A outra 50% que era pra ser anão Mano, se esse cara Tiver o pau do mesmo tamanho que o meu É desonesto, né? É desonesto Mas também não é tão difícil Mas também Eu não tenho como Eu amo, cara Eu amo, eu amo Eu amo Quais são as curiosidades que tem com o anão? Sempre essa, né? Qual é o tamanho do pau? Eu não tenho nenhuma, mano Eu não tenho nenhuma Tô cagando Eu nunca vi anão criança Eu nunca vi enterro de anão Eu nunca vi anão casando Vai aparecer o enfeite do bolo Fugiu Pode ser O anãozinho casando de palito Parece o enfeite do bolo do casamento Eu sempre penso nisso Aí, Defante, se liga nessa Ele já deve ter todas as piadas de anão Todas as piadas Não, todas as piadas Eu só não sabia que ele era anão, pô Ele era anão, porra Ele é anão Não, ele morreu, cara É, só se for lá no outro plano, né? Não, mas é Acho que no outro plano não tem essa Ou vira duende, sei lá O que acontece com o anão, na verdade Meu Deus Meu Deus Meu Deus Take out Take out